Fala aí, Paul Bonito! Aqui é a Balança202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um vídeo de Clash Royale Aqui pra vocês, senhoras e senhores, eu me toquei que eu estava falando o nome do... Achei que eu tinha acertado a pronúncia, aí entro no automático, aí fui ver os outros vídeos e falei tudo Crash Royale É Clash Royale, é assim que vocês gostam de ouvir, então vou falar assim porque senão eu levo planca nos comentários, né não? Lembrando também que se você gosta de Clash Royale aqui no canal, deixa aquele gostei, aquele joinha maroto Porque quanto mais feedback tiver os vídeos de Clash Royale, mais frequência eu trago aqui no canal pra vocês, fechou? Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, vou deixar aqui no cardzinho, aqui embaixo na descrição Mas vamos lá, galera! Temos aqui uma coisa muito triste que aconteceu Uma coisa muito triste que aconteceu, eu caí da arena lendária, tá? Eu caí da arena lendária, eu ganhei uma carta lendária num baú lendário, que foi o lenhador Que eu queria muito o lenhador, queria muito o lenhador, falta só o mineiro, falta só o mineiro e o mago elétrico, falta só esse E aí eu saí testando a carta desse troféu pra caramba E aí fui tentar umas combinações de deck nova, porque vocês sempre falam pra mim que, mano Vocês sempre falam pra mim que, mano, eu preciso parar de usar o mesmo deck e tudo mais Tentando aprender a jogar contra as caras, mas não dá E o objetivo desse vídeo é voltar pra arena lendária E, ah, uma coisa antes que eu esqueça, galera, eu abri o meu clã, eu não avisei ninguém, tá? Se eu não me engano ainda tem alguns slots livres Vocês podem colar lá e entrar no meu clã, vocês sempre pedem Aí eu falei, ah, vou abrir o clã, mano, abrir o clã Então eu vim fazer parte do meu clã Mas, bom, o deck que eu estou usando é esse aqui, galera Temos novidade nele, o lenhador, o mega servo e a fornalha Eu aprendi a jogar mais ou menos com construções e realmente faz uma puta diferença Eu cheguei a cair, acho que uns 400, quase uns 500 troféus Troféus, não sei, eu sempre fico confusa, troféu ou troféu, sempre fico Então, eu caí aí, uma cerca de 500 e consegui dar uma recuperada Não tô 100% com esse deck igual eu tava com o outro, né? Que eu era meio que confiante com ele, mas tá melhor O combo ainda é o mesmo, tá ligado? É o gigante, o balão e o elixir que agora tá na forma do nosso lenhador O lenhador é bom porque ele também bate bem e tá funcionando legal, né? O mega servo também tá me ajudando bastante Então vamos tentar aqui voltar pra arena lendária, certo? Estamos com 2.949 troféus Ou troféus, tô confusa E vamos tentar ganhar as três partidas do vídeo, galera Vamos lutar, vamos jogar aí contra um singlinglingdong Clã singlinglinglingdong Opa, mano, já chegou assim, mano, vamos botar a fornalha aqui, ó Bota a fornalha aqui, já chamou a atenção dele Já, ok O importante é que ele bateu na fornalha e não bateu na nossa torre Conseguimos combater ele bem aí Ele gastou... Não, 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 não lembro o que foi que ele jogou Acho que ele... Ai, 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 calma aí, tá vendo? Uma coisa que eu vou falar pra vocês que, na moral, dificulta É gravar e falar ao mesmo tempo, cara Eu me desconcentro É jogar e falar ao mesmo tempo, tá vendo? Eu me desconcentro mesmo, tá? Então vamos lá, vamos tentar mudar o combo Eu tô fazendo ou o gigante e o lenhador Ou o balão e o lenhador Ou os três juntos mesmo nessa bagaça É isso que eu tô tentando fazer, né? Mas, bom, ele jogou lá um esqueleto gigante Vai dar um bom Vai dar bom aqui Vamos colocar o nosso balãozinho Dá pra fazer o combo dos dois também Ele vai counterar muito bem Porque Mega Servus acaba com o meu combo Mega Servus, não Horda de Servus acaba com o meu combo Mas, ok Vamos lá, então Já colocar esses esqueletos aqui Pra já tá dando uma counterada nesse príncipe dele Com o esqueleto gigante Muito bem Tá vendo? Eu tô começando a pensar um pouquinho mais Eu não tô fazendo tanta bosta como antigamente Mas, ok Deixa ele se aproximar Vou colocar aqui já um Mega Servus posicionadinho E deixa o Mega Servus Morrer Foi um Mega Servus muito mal posicionado Diga-se de passagem Foi bem, bem bosta, né? Mas, ok Essa peca dele aqui Eu acho que a gente vai conseguir dar conta dela com essas arqueiras Vamos jogar as arqueiras lateralmente Eita porcaria Vamos jogar as arqueiras lateralmente Já vou botar a fornelha de novo Porque eu não quero que ele chegue na minha torre Vamos, vamos, vamos Mata Vai, ô torre Ok Tamo ganhando Tamo ganhando Ele se dobrou Vou botar um Lenhador aqui atrás Já vou deixar o Mega Servo um pouquinho mais na frente Assim pra chegar todo mundo junto Ele botou o Espírito de Fogo com o Príncipe Vamos colocar aqui pra levar geral Vou colocar balão Não, calma Tô confuso Tô confuso Vou colocar balão Deixa estourar Deixa estourar Deixa estourar Coloca o balão Ele colocou os servos A horda de servos ali, cara Vamos jogar uma bola de fogo aqui Não quero problemas Não quero problemas Adonine Trouble Ok Acho que a gente vai conseguir ganhar essa, galera Essa aqui acho que vai dar pra levar Vou botar o gigante adiantado mesmo Junto com o Lenhador O Elixir vai recarregar a tempo da gente colocar os nossos esqueletinhos Vai dar um bom Vai dar bom Se não dá bom aqui na porradinha A gente joga uma bola de fogo Tô feliz Tô animada Eu não fiz tanta cagada Isso aqui é um milagre, entendeu? É um milagre Fiquei até sem palavras aqui pro rolê Então, bom Vamos lá A gente tá quase lá Mais uma vitória A gente chega, galera E eu tô Esse vídeo vai sair Depois que foi lançada a Arena 9 Né? A Arena da Selva Porque por enquanto ela ainda não lançou Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu libero em dois dias Mas eu não vou tá O vídeo vai sair Depois Mas vamos lá, galera Mais uma batalha Preciso abrir esses baús Todo mundo comenta no meu vídeo Mas lembra que agonia Que você não abriu os baús Não sei, cara Ai, gente, calma Não passem as peças baú, hein, não Ok, vamos lá Vamos colocar já o gigante Eu não gosto de deixar o elixir bater no limite Eu sempre tenho a impressão de que é perca de din-din Vou botar essas arqueiras aqui atrás Posicionadas pra já acabar com esse mineiro dele E vou botar esse mega servo aqui Eu poderia talvez ter posicionado melhor? Poderia Mas eu não sei como que seria o posicionamento melhor Acho que dá pra botar um... Não dá pra botar um lenhador, não Ainda bem que eu não coloquei Vamos botar a fornalha Posicionada aqui na frente mesmo Mas vamos lá Gigantão atrás Ele tem bruxa Eu vou deixar as torres batendo nesse mineiro dele aí Eu não vou gastar elixir pra conterar esse mineiro dele agora não Vou jogar uma bola de fogo aqui mesmo Ah, não foi tão ruim Eu achei que o timing da bola de fogo tinha sido ruim Vou botar o lenhador com o gigante Se não me engano ele gastou o exército de esqueletos Hum, ok, ok A gente vai conseguir dar uns hitzinhos E vai se livrar de um dos bárbaros dele Ok, o lenhador bate bem Eu gosto do lenhador Mega servo Eu podia ter posicionado a fornalha que ia ser melhor Eu vejo a cagada logo depois, cara Eu faço a primeira cagada e depois eu vejo que foi cagada, entendeu? Mas ok Não estamos tão mal não, galera A gente está perdendo por um pouquinho a coisa Mas a gente não está tão mal não O lance é continuar na calma Ganhar agora que o elixir dobra Porque o meu combo, eu acho ele um combo forte Eu acho ele um combo que dá muito dano, sabe? Então eu sempre me dou melhor quando o elixir dobra Eu acredito que todo mundo se dá melhor quando o elixir dobra, né? Mas ok, vamos lá Ele jogou a bruxa Vamos botar o balãozinho O balãozinho estando aí Vamos deixar as nossas tropas avançarem Eu vou jogar esse exército de esqueleto aqui Pra tentar segurar um pouquinho também Calma aqui O balão está avançando O balão está avançando O balão está avançando O balão está avançando Derrubamos lá Derrubamos lá Bom, comi bola com a fornalha Podia já estar posicionada antes Que a gente não ia tomar tanto dano assim na nossa torre Mas ok Eu vou pressionar já do outro lado assim, rapaz Ó, estou chegando, chegando Cheguei Ele vai derrubar a minha torre Não vou tentar defender ela com esse mineiro Eu vou tentar levar a dele ali Enquanto isso O mineiro dele vai bater na minha torre do rei Não tem problema O balão está chegando O balão está chegando O balão fez um estrago Vamos botar exército de esqueletos Eu acho que vai dar bom Reposiciona a fornalha Pra não dar ruim Deixa essa bruxa chegar mais aqui pra frente Que eu vou botar um mega serpada Na cara dessa piranha Vem, vem Aí ela soltou os bagulhinhos, mano Calma Vou botar o lenhador Pra counterar esse Filha da mãe dele Ok, ok Calma, calma, calma Nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido Ai, eu vou jogar exército de esqueleto Contra a bruxa mesmo Que se dane, mano Vamos embora, vamos embora Vamos lá Vou começar A pessoa está desesperada Vou começar a posicionar a fornalha Aqui mesmo, mano Eu acho que ele não vai vir Para as três coroas, não Por isso que eu vou posicionar a fornalha Mais assim Mais assim, adiantada mesmo Ok Mega servo Estou ficando muito sem elixir Isso é ruim Vamos deixar esse mega servo ir Ok, ele botou a bruxa Eu preciso do lenhador, cara Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Eu vou, vou tacar Queria jogar uma bola de fogo ali Eu vou proteger a minha torre A qualquer custo, viado Calma Deixa o cara vir Vou soltar uma bola de fogo Ai, bola de fogo Muito mal colocada Senhoras e Soros Não Ele não vai conseguir dar o dano suficiente Para levar Vai dar empate Vai dar Eu contei certo como empate E eu larguei Porra, Mariana Que vacilo, mano Eu contei o empate como certo Achei que não ia dar tempo E parei de conterar o cara Ok, vamos lá A gente está aí com um a um Vamos tentar ganhar as duas próximas Porque ganhando as duas próximas A gente chega na lendária Então Vamos lá, viado Vamos lá Eu tenho uma melhorada Vai, admite isso aí Então um pouquinho melhor Pouca coisa Mas está melhor Vai Vamos colocar essas arqueiras aqui Para tentar chegar nessa princesa Opa, vai dar Vai dar bom Um espirituzinho de fogo Já foi lá e E catar Toda vez que o meu elixir Eu tenho que levar Eu tenho que levar essa torre dele Alguma coisa para defender Para eu tentar fazer o meu elixir recarregar aqui Fazer o deck dar uma rodadinha Para eu botar uma fornalha Ele tem zap É, sabia Sabia Ok, ok Não tem problema Vai dar para botar a fornalha Vai dar para botar a fornalha Vai dar para botar a fornalha Bota umas arqueiras assim Mais atrás Mais lateralmente Vou botar um lenha Bota o lenhador Bota o lenhador Bota o lenhador Bota o lenhador Isso, isso, isso Calma Muita calma nessa fornalha Senhoras e senhores Esse maldito mago dele Me ferra Ah, não, 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 não Stop, stop, stop Porque eu queria Era chegar na lendária, cara Porra Meu Deus do céu Ok, vamos lá A gente está fechando todos os vídeos Com quatro partidas Vamos tentar pelo menos sair no dois a dois, né Porque Caramba, mano Não acredito nisso, velho Ah, não acredito nisso, não Vamos lá, gigantão Eu tenho que sempre deixar a fornalha, cara Eu estava fazendo isso antes de gravar E começa a gravar E começa a falar junto E começa a confundir E começa a ficar desesperada É desculpa de noob Também Ok, vamos lá Exércitozinho de esqueleto Para tentar segurar todo mundo Esse lançador dele já era Vai dar bom A gente segurou mais ou menos A gente segurou mais ou menos Ok, ok Foi mais ou menos Eu posicionei a fornalha bem errado Ela estava mais atrás Ela tinha que estar mais para frente Mas ok Derrubamos essa torre aqui já A gente está A gente Já derrubamos já Não vai ficar com um de vida, gente Ah, não Vai ficar com um de vida Vai ficar com um de vida Parece que vai ficar com um de vida Vamos ver Exatamente Exatamente Ficou com um de vida Vamos segurar com um de vida Vamos segurar aqui agora Com esse exército de esqueletos Do rei Pode ser burra, malena Mas ok Isso aqui a gente ganhou Isso aqui a gente ganhou Isso aqui não tem como Vou só de marra Vou tacar outra bola de fogo lá Pelo menos isso, cara Pelo menos isso Melhorou 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 A gente vai chegar na lendária A gente vai chegar na lendária Sim, senhor Lembrando aí que eu abri o meu clã Se você quiser entrar Venha, participe Vai ser muito legal Vai ser muito bacana Então procura aí por Malene Poderosa O clã da Malene E vem entrar no meu clã Lembrando Se inscreva aqui no canal A gente está quase chegando A 3 milhões de inscritos Eu não sei se quando esse vídeo for sair A gente já chegou ou não Mas cara Se inscreve Ajuda, fortalece Se a gente já chegou a 3 milhões Vamos chegar a 4, rapaz Então dá aquela ajudada Se inscreve aí Se você gosta dos vídeos de Clash Royale Royale E quer ver mais vídeos de Clash Royale Aqui no canal Deixa aquele gostei Que eu trago mais vídeos De Clash Royale Aqui pra vocês Fechou? Clica aqui na minha cara Pra você se inscrever Fazer parte dos bonitos Todos os vídeos de Clash Royale Tão aparecendo Royale Tão aparecendo aqui E um desafio que eu fiz No Just Dance Que o Yuji Do Playstation Me desafiou Aqui desse lado Mas meu povo Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Muita galera Um beijo da loira E eu fui